Oi gente, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho, artesão, o anjo das orquídeas, pois é, mais uma vez aqui para o nosso canal no YouTube, trazendo um vídeo hoje muito explicativo, muito esclarecedor para quem cultiva orquídeas. Não conhecia esse espaço, não conhecia, esse daqui é um espaço que a gente tem atrás, eu chamo de famoso bangalô, olha que graça, ele é um bangalô, a gente cobre ele com palha, com esteirinhas, né, essa palha a gente chama de piripiri da Grete, não é da Grete não, meu bem, antes da Grete já existia essa palha, ela é mais velha que a própria Grete, eu acho que foi daí que surgiu o piripiri da Grete. Bom gente, essa palha ela é muito usada aqui no Nordeste, a gente usa porque o sol aqui é muito grande, então eu tive uma ideia, eu queria algo natural que não fosse tão artificial como são os sombrites, que também é o mais recomendado para quem usa, viu gente? Eu aconselho a usar sim os sombrites, quem usa é importante, aquela telinha escura, verde e vermelha. Bom, o meu eu queria trazer charme, e eu queria mais simples, gente, entendeu? Eu queria que ficasse bonito, que combinasse com tudo que, com as minhas plantas, que combinasse comigo. Então a gente criou esse espaço, olha que coisa, olha que luxo, na cara da rica, olha as enciclas, estão vendo? Ai gente, tá tudo muito bonito aqui, graças a Deus. Bom, isso daqui fica no fundo da minha, olha os catacé, olha se for, oh, que luxo, olha que imagem mais linda. Olha, as esteiras do alto refletem, né, porque ela segura o sol, que é muito quente. Eu sou de Marcelo Alagoas, sou da capital do Nordeste, né, do Nordeste não, sou da capital, Marcelo é a capital de Alagoas. Eu sou da terra dos Marechais, misericórdia, meu Deus, pois é, gente, eu sou de uma terra muito quente, de um lugar que tem um calor terrível. Bom, aqui é conhecido como Caribe Brasileiro e realmente é o ano todo, é assim. Então eu consigo ter este canto também para as orquídeas, a gente criou ele para as orquídeas. Lá, ali, aqui para aqui tem um pé de limão, olha que graça, tem muitas orquídeas lindas, graças a Deus. Gente, olha só que, olha que linda essa aracne, olha para isso, aracne maravilhosa, está vendo? Gente, ceboleta, que saudade das minhas ceboletas, olha aqui. Gente, olha o aracne se desenvolvendo bem. Olha para isso, epidêndro. Então, gente, na verdade, eu estou querendo hoje trazer não só o bangalô, que ficou perfeito, né, esse bangalô ficou do meu tamanho, ele é a largura da minha casa toda, graças a Deus. Mas eu poderia estar fazendo ele mais alto, né, quem sabe, né, deixa Deus trabalhar na vida da gente. Olha para esse cataceto, que graça, que luxúria, gente. Olha, numa cestinha de palha com algumas rodrigueses levando o sol e ela está muito bonita. Olha que graça, que ceixa maravilhosa. Será que dá para ver? Ó, dá assim, ó, ó. Está vendo, gente, que lindo, ó. Bom, mas, na verdade, o que a gente vai falar hoje é sobre os poderosos, maravilhosos, exatamente, os vasos de barro. Mais uma técnica, mais uma opção de cultivo. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês é que quem faz uso desses vasos, além de ser muito bom também, a gente também cultiva muita planta de forma assim, na madeira. Eu amo. Olha que luxo, minha gente. Olha para esse epidendro. Epidendro de forma, eu tenho que mostrar para vocês, junto com a coreandes. Já recebeu sol hoje ela, ó, está vendo? Aí o sol andou mais um pouquinho, porque não pode bater sol o dia todo, não, ó. Olha como ela está belíssima na cara da riqueza, as raízes bem expostas. Ela é cultivada nesse formigueiro, ó, a gente não tira, ó. Olha aqui o formigueiro dela, está vendo? Deu para ver? Melhorou mais? Quer que eu aproxime mais para você ver as raízes? As raízes, ó, onde tem partículas de terra que as formigas levam, aí hidrata bem a planta. Olha, granulosa, está vendo? Onde tem essa planta, gente, tem coreandes. É incrível. Então, a planta está super verde, está super saudável, o pseudobubo bem grande, bem gordo. Mas nem sempre ela é assim não, gordona não, viu? Ela fica fininha também. Mas quando você vai molhando de forma equilibrada, ela engorda. Olha as folhas, que bonito. Junto com o epidendro de forma. Olha que luxo. Girou, soltou. Olha que graça, está vendo? Então, o que eu posso falar é o seguinte. A gente vai falar hoje que a gente pode, na verdade, estar lendo. A Precisa está certo com essa Rodriguesa, que eu não estava conseguindo mostrar. O que a gente quer mostrar para vocês é que se pode cultivar orquídeas de várias formas. Na madeira, no tonco, no troco, na telha e também nos vasos de barro. Agora a gente vai matar a cobra e mostrar ao pau o porquê é tão importante os vasos de barro. Olha, além de ter esses micro-organismos, olha que graça. O vaso de barro, justamente, lembram que há muito tempo atrás, os povos chineses, os orientais, eles usavam isso, gente, para deixar as pessoas, os imperadores que morriam, eles faziam. Tanto é que existe aqueles soldados de terracota que foram encontrados, não sei quantos mil anos depois, super conservado por conta do vaso de barro, que tem a função, a argila é extraída da terra. Olha que graça, já amei a história do barro. Então, da argila, o oleiro vai e faz várias coisas, várias peças de utensílio, faz aquelas moringas, faz jarras, faz aqueles recipientes grandes, faz copos. Antigamente não existia nada de plástico nem de vidro, tudo era de barro, lembram? Então, seguindo essa linha, tem os vasos de orquídea. Para quem gosta, para quem quer, assim, tudo muito padronizado, fica muito bonito. Então, eu gosto de todas as formas de cultivo. Eu procuro o máximo diversificar o meu cultivo. Eu não consigo ter um cultivo unicamente, basicamente, em tronco, ou em toco, ou em madeira, não. Eu gosto de diversificar. Bom, essas plantas aqui a gente colocou, lembra que a gente explicou direitinho com a casca de coco, lembrando que vai cultivar, porque esses vasos, a única desvantagem é que eles são pesados, né? Mas, se você fizer bem com o arame, que não enferruja, coloca ele num lugar que não bata muita água, porque também pode apodrecer as plantas. Eles funcionam com catileia, funcionam com miltonia, com miltás, até com os catacetos. A prova é que brotaram, olha, muitos brotos, está vendo, graças a Deus, esse broto já está grande. Esse foi a primeira planta que a gente colocou, se desenvolvendo muito bem. Agora, dentro do vaso do barro, a gente quer de cerâmica, né? Porque já foi seco, como eu falei, o vaso voltando um pouquinho, né? Recapitulando um pouquinho. Foi feito pela mão do oleiro. É muito bom para quem cultiva orquídea, para quem trabalha, porque ele retém um pouco de umidade. Tem umas pessoas que acham que ele seca, que ele tira a umidade e não tira. Ele tira logo no começo. Isso, realmente, no começo, quando os vasos são novos, eles, antes de fechar os poros do barro, tudo bem, ele tira. Mas depois, não, ele retém a umidade todinha. Olha como ele é frio, gente. Olha, olha como está o geladinho. Eu vou gritar. Gente do céu, queria ver por baixo esse vaso. Olha para isso, batendo a cobra e mostrando o pau. Então, chega um determinado tempo, quando você vai molhando, molhando, molhando. Então, o vaso, ele vai perdendo aquela cor natural, ele vai ficando escuro. E, com isso, ele vai mantendo ainda mais a umidade para as plantas. Nem é tanto, nem é de mais e nem é de menos. Ele tem um equilíbrio certo. Olha para esse daqui, como está molhadinho, esse pedacinho de madeira. Então, a gente procura não utilizar um substrato muito pesado, nem muito picotado. Eu gosto de substrato grande. Madeira, pedaço grande de madeira. Casca de coco, que eu amo todos os meus vasos. Porque já pensou um vaso de barro? Você botar uma coisa pesada? Ah, não. Não pode, não. Pelo amor de Deus. Então, eu opto sempre por casca de coco seca. Ó. E eu coloco em várias espécies. Eu coloco nas catileias. Eu coloco nas miltonias. Nos oncíndios. Porque não pesa o vaso de barro. Agora, não pode deixar os vasos de barro na chuva, né? Lógico que não pode. Porque ele vai reter muita água e vai apodrecer. Mas se você deixá-los pendurados, todos bonitinhos, o vento vai ajudar a secar. E ele vai ficar sempre bonito. A exemplo está esses aqui. Esses catacetos. Brotos lindos. Com raiz bem forte. Broto bem bonito. Aí a gente agora vem... Olha aqui esse outro que graça. A casquinha de coco protegendo, né? E lá o que é que tem? Outro broto de cataceto. Gente, lembrando. Gente, é só a casca de coco lavada e tratada, meu bem! Aí eu grito, né? Eu coloquei assim, ó. Porque protege do sol. Aqui não bate muito sol. Mas bate de manhã. Então, deixa eu ver. Será que se eu levantar aqui eu vou conseguir mostrar pra vocês? Tô vendo um brotinho ali aparecendo. Aparecendo. Esse já é o terceiro. Aqui tem esse matinho, ó. Que a gente sabe que... O lugar aí tá bem, tá? Aí o matinho responde. Tá muito bem, por causa da certo. Sabe por quê? Porque eu tô aqui de intruso. Eu vim aqui. Então, se eu tô verdinho, tô bonitinho, tô crescendo. Então, o negócio aqui tá... Tá bom pra eles. Bom, gente, olha. Essas rodriguesas levam bastante sol, tá vendo? Aí tá vindo um monte de brotinhos, não. Ela se recuperou e já tá dando brotinho. E eu tô feliz. Então, descendo. Olha! Gente, olha só que interessante. Essas aqui são begônias. Eu amo as begônias. Olha aqui outra penduradinha. Que grossa! Então, eu vou puxar só pra vocês. Porque tem muita gente que acha que o vaso de barro, ele tira toda a umidade. Não tira. Hoje, minha mãe não molhou. Porque ela molha em dias alternados. Porque aqui tem o vaso de barro. Vaso de cerâmica. Mas eu vou tirar pra que vocês possam ver. Eu tiro ou não, gente? Tenho pena de arrancar. Ai, meu Deus. Vou arrancar só pra mostrar. Ó, ó. Tá vendo que a gente percebe que tá molhadinha. Tá pretinha a terra. Porque isso daqui é um bom sinal. Aqui é um indicador de que a terra não. De que o substrato, que é a própria casca de coco, tá bem. Eu não vou jogar, gente. Eu vou colocar aqui do lado. Tenho pena de jogar. Ó. Aí, aqui, a gente consegue perceber que vem dois brotos de cataceto. Ó. A casca de coco é só a poxa dentro do vaso. Em uma outra aula, que a gente deu uma videoaula, A gente explicou que pra vaso de barro, é muito importante. Porque a casca de coco lavada e tratada, ela dá o equilíbrio, né? Aos catacetos. Pode ser um síndio, miltonia, miltácea. Mas também não fica tão pesado. E preenche todo o vaso. E não é um substrato, assim, que pesa muito. É leve. Aí, mais o outro. Olha que graça. Eu grito, gente. Porque a gente fez todas essas aqui. Vocês viram. E a gente já tem uma resposta. Olha pra aqui. Rapidamente, uma resposta. Todas na casca de coco. Agora não vai poder molhar todos os dias, né, meu bem? Não pode. Não vai poder colocar essas plantas diretamente no sol. Olha. Olha pra esse. Olha pra isso daqui, gente. Eu falei pra vocês que eu divido todos os meus segredos. Olha pra isso, né? O vaso de barro. Olha que graça. Porque aqui fica leve. Aqui não seca tanto. Aqui não fica tão molhado. Então, com isso, as plantas conseguem se desenvolver bem. Agora, a gente passeando. Logo, logo, essas plantas, gente, vão ficar grandes. Porque o que a gente quer... Olha pra ali. Olha pra lá, pra trás. Porque o que nós queremos, na verdade... Parou. Pronto. Agora a imagem tá perfeita. O que nós queremos mesmo, na verdade, é que as plantas cresçam e se desenvolvam. Ó. E ela tá vindo com a força exuberante. Eu tô amando, viu? Ó. Olha pra isso de novo. Então, logo, logo, essas plantas vão tomar corpo. Olha. E elas vão ficar imensas. Olha pra ali, ó. O Matinho já falou aqui tudo no vídeo. Ótimo. Excelente dica. Então, vocês que querem ter... Ali tem mais. Será que aquele outro tá, hein? Vamos lá atrás dele. Vamos que a gente é desses, meu bem. Ó. Tá. Todos estão. Olha a vegetação como tá bem. A gente deixa. Agora, a gente controla, né? Quando tiver grande... É bom porque ela segura um pouco do sol, que aqui pela manhã bate sol. Então, ele também tem esse papel. Olha aqui esse outro subindo. Vamos olhar se tem algum brotinho. Cadê? Olha um broto lá vindo. Lá embaixo. Tá vendo, gente? Ó. Ó. Olha aqui esse outro. Olha. Olha vindo o brotinho. Tá vendo? Então, gente. É... Isso é um sinal de que realmente as plantas respondem muito bem. Ó. Aqui já tem outro no cachepô de madeira. Ó. Que brotão. Também muito bonito. Olha. Que raiz. Poderosa. Maravilhosa. Esse vem com dois. Esse daqui é um broto e uma haste. Vem junto. Deixei meio deitadinho. E com isso, a gente vai tendo sucesso no cultivo. A gente coloca em várias formas. Olha pra essa. Essa daqui tá maravilhosa. Pelo amor de Jesus Cristo. Essa de merandra. Cheia de cápsula. Virou todinha. Agora, olhando pra aqui, olha pra isso. Então, a gente prova que a gente tem várias formas de cultivo. Ó. Esse nesse cachepôzinho, ó. Cheio de graminha. Eu deixo. Depois eu venho e controlo. Aqui tem até um pé de morango que eu coloquei. E ao lado, umas enciclazinhas. Bem lindo. Então, gente, tá vendo? Quanto mais você diversifica o seu cultivo, mais chance você tem de ter sucesso com as orquídeas. Entenderam? Então, graças a Deus, a gente consegue. E aí, as ceboletas estão lindas. Nunca mais eu tinha mostrado as ceboletas junto do... Parece brinco de princesa, né? Mas é lágrima de Cristo. Umas pessoas dizem que é lágrima de Cristo. Outras dizem que é brinco de princesa. Eu não sei. Bom. Então, gente, a gente consegue. Percebe que o vaso de barro, ele dá mais tempo pra gente. Ele reten um pouco da umidade. Ele deixa o ambiente mais fresco. Por quê? Ele tem uma temperatura bem agradável, né? Ele deixa geladinho. Ele é tão geladinho. Quando eu tô com dor de cabeça, eu fico debaixo desses vasos. De barro! Eu acho que é por isso que as orquídeas gostam. Ó, tá vendo? Eu gosto muito dele, dos vasos de barro. Olha pra isso. Quanto... Meu Deus! Quanto musgo, né, gente? Isso daqui é um equilíbrio. Tá bem o ambiente. Ó. Aí, logo após, vem essa aqui linda, ó. Do lado. Um aracne com as minhas ceboletas. Muito bonita, meu bem. Pois é. Então, não precisa ter medo. Quer usar o vaso de barro? Use. É só um pouquinho pesado. Então, vamos voltar. Eu quero ficar aqui pertinho deles. Ai, agora vai. A encicla é linda, né, gente? Quer ver de novo a encicla? Ai, maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus. Não. Olhe pra mim. Gente, muito obrigado. Então, se você quer cultivar orquídeas em vaso de barro, não pode esquecer que eles têm que ter muito furo, viu? Muita drenagem. Mesmo sendo de barro, tem que ter muita drenagem. Agora, uma dica que eu deixo é, não planta diretamente nos vasos quando eles chegam. Deixa os vasos ficarem mais velhinhos. Deixa ele lá no cantinho e vai molhando eles. Vão deixando eles ficarem mais porosos. Vai fechando os veios da argila pra depois você pensar em utilizar. Porque quando eles são novos, logo no começo, ele absorve muito a água. Mas depois, não. Gostaram do vídeo de hoje? Pois é. Todo esclarecimento pra quem tinha dúvida, quem quer cultivar em vaso de barro, eu aconselho. Vale a pena, meu bem. Beijos! Muito obrigado, amigos. Fiquem com Deus. Tchau!